Oi gente, bom dia! Começando mais um vlog aqui no canal. Hoje é quinta-feira, são seis e pouco da manhã e eu já tô aqui prontinha pra fazer um treino. Eu tô tentando voltar pra minha rotina e confesso pra vocês que não tá fácil. Primeiro porque depois que a gente para, é bem difícil de voltar, mas vai dar certo. E segundo porque tá bem difícil conciliar com a rotina da Helena, porque assim, eu ainda não tenho uma rotina certinha de sono pra ela durante o dia. Ela tem dormido bem pouco, na verdade. Faz sonecas assim de 15, 20 minutos. As sonecas mais longas que ela faz é quando a gente sai de casa com ela. Mas eu tenho percebido que ela acorda por 5, 5 e meia da manhã, mama e volta a dormir. Então vai ser nesse período que eu vou encaixar meu treino. Como agora, por exemplo, ela tá ali dormindo com o papai e eu vou treinar. Rapidinho. Vou fazer um treininho em casa mesmo. Pra quem acompanha o canal aqui faz tempo, eu comecei a minha vida fitness treinando em casa. E eu amava, gente. Treinar em casa era muito bom. E o importante é fazer alguma coisa, né? É movimentar o corpo, é fazer exercício físico, é cuidar da nossa saúde. Então se embora, deixa eu parar de me enrolar aqui, porque senão daqui a pouco eu bebeia a cor. Antes eu gostava de treinar vendo o canal da Kate Sato ou da Carol Borba. E agora eu tenho gostado de treinar mais com os canais gringos, sabe? Tem um canal que é bem legal aqui, que chama Monica Fit. Aí tem uns treininhos rápidos, os de 10, 15 minutos, sabe? E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Good Morning Workout, que é rapidinho. 10 minutinhos, o suficiente, gente. Pra movimentar o corpo, pra acordar o corpo pela manhã e fazer alguma coisa pra nós, né? 10 minutinhos. Nossa, que cansou, viu, gente? Olha, não tem desculpa. Porque assim, foram 10 minutinhos, mas pegou, viu? E como vocês viram, eu tô bem travada, né? Também estou quase uns 3 meses já sem praticar exercício físico com frequência, né? Então o corpo tá bem travado, tá bem dolorido. Aos poucos a gente vai voltando. Foi maravilhoso esses 10 minutinhos. Cansei, suei. E agora eu vou preparar um café da manhã, porque estou com fome. Antes que o neném acorde, né? Porque assim, aqui tudo a gente faz antes que o neném acorde. E assim, gente, pro café da manhã vai ser ovos mexidos com frutas picadinhas e café. E vai ser isso. Estou tentando voltar também. Estou tentando não. Vou voltar hoje com a minha alimentação saudável. Depois que a Helena nasceu, a gente meio que deu uma relaxada aí nos nossos hábitos, né? Tanto de treino quanto de alimentação. Então assim, tô comendo muito açúcar, muita farinha, muito biscoito. Tudo que não faz bem pra saúde. Tudo que não é saudável, né? E além de eu precisar cuidar do meu corpo, da minha alimentação, da minha saúde, eu estou aumentando. Então, mais um motivo pra eu me preocupar e me alimentar bem, né? E assim, não tô com nenhum acompanhamento com o nutricionista, nem com o personal, nem nada. Vou fazer apenas o básico que funciona. A alimentação saudável e movimentar o meu corpo todos os dias. Como eu falei pra vocês, né? Não tô conseguindo ir numa academia, porque não tenho os horários fixos na rotina da Helena ainda. Então eu vou treinar em casa, pelo menos, pra fazer alguma coisa, pra movimentar o meu corpo. E a alimentação saudável, gente, é aquilo. Comida de verdade, tá? Não precisa complicar. Arroz, feijão, ovos, carne, salada, frutas, legumes, verduras. Não tem desculpa pra não se alimentar saudável, tá? É isso. Vou preparar o meu café da manhã, porque eu já ouvi que a Helena tá ali resmungando. Então daqui a pouco não dá tempo nem de preparar o meu café. Falei que tava vindo uns resmungos. Olha aqui o resmungo. Oi, filha. Você já acordou? Acordei, mamãe. Acordou, mas não recomenda, né? Bom dia. Bom dia, filha. E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dá pra viver anos desse jeito? Dá. Mas provavelmente a gente vai ter que ficar fazendo acompanhamento e tratamento com ele, né? A gente tá fazendo agora umas aplicações em casa mesmo, via oral e levando no veterinário uma vez por semana pelo menos pra fazer uma aplicação. É tipo um soro que eles colocam na pele, assim, sabe? Do bichinho, pra ir, acho que hidratando o corpo. Eu não sei muito bem, meu marido que sabe explicar, mas ele tá bem, já voltou a comer bem, já voltou a beber água, voltou a tomar banho, coisas que ele não tava fazendo, a enterrar o cocô também que ele não tava fazendo. Tá bem. Provavelmente não vai ser mais o mesmo gato que ele era antes, grande, gordo, mas vai conseguir ter uma qualidade de vida, sabe? Vai conseguir viver bem, vai conseguir interagir com a gente, tudo mais. E vai viver a sua vidinha feliz, né? A gente vai continuar cuidando dele, fazendo os tratamentos que precisar ser feito, fazendo os exames que precisar ser feito. E em breve nós vamos levar a Vanilla também pra fazer exames, pra saber se ela já não tem alguma coisa e tratar antes, né? Antes de manifestar igual o Chico, né? Mas é isso, gente. Graças a Deus ele tá bem. Agora ele deve ter dormido em uma caixa por aí. Mas seguimos. E, como eu falei, né? Vamos continuar o tratamento. E aí, conforme os vlogs forem acontecendo, eu vou contando pra vocês como que ele tá. Enfim, vou voltar a trabalhar, daqui a pouco tenho que fazer o almoço. E a gente tá pensando em hoje à tarde ir no shopping trabalhar. Porque é tão calor, gente, assim, que você acaba de tomar banho. E já que eu tô no banho de novo, sabe? Eu tô suando horrores. E aí a Helena não consegue fazer a soneca, e aí daqui a pouco ela acorda e tá assim. E aproveitando que eu já tô aqui falando com vocês, eu queria falar também sobre alimentação, né? Exercício físico. Gente, a minha alimentação tá assim, ó, um caos completo. Eu estou sentindo já no meu corpo, né? O resultado disso. E eu preciso urgentemente mudar tudo por aqui. A vida tá bem corrida por aqui. Tá muito calor durante o dia. Então a Helena acaba não conseguindo fazer as sonecas que deveria fazer. Então eu ponho ela pra dormir. Dá 10 minutinhos, ela acorda. Deixa eu fechar essa porta, né? Que vocês não vão conseguir me ouvir direito. Tá um barulho de carro. Pera aí. Pronto. O que eu tava falando? Dá 10 minutinhos, né? Da soneca, ela acorda. E tem sido assim, todo dia. Eu ponho ela pra dormir, ela acorda. E aí ela acorda, ela fica irritada. Ela tá suando, eu tô suando. Tá todo mundo suando. Tá uma coisa assim. Não, não acordou ainda. Achei que era ela resmulgando já. Enfim. E aí, gente. Eu não tenho tempo pra ficar fazendo... Preparando alimentação, sabe? Pra fazer comida pra semana e tudo mais. Eu consigo fazer arroz, que às vezes o Wesley faz também. E é isso. Mas, estou querendo começar um desafio. Vou tentar fazer um desafio. Pra mudar, de fato, a minha alimentação de verdade, né? Porque às vezes eu falo, vou mudar. Vou começar de novo. E aí acaba aqui no meio do caminho. Na pressa, na correria. Tô com fome. E aí eu como qualquer coisa, a primeira coisa que eu vejo na frente, sabe? Então, assim, por isso a importância de você sempre ter comida pronta em casa. Porque, como eu falei, na pressa, eu acabo comendo qualquer coisa que eu vejo no armário ali. Que tá mais fácil, que tá mais prático, né? E também não ter besteira em casa, gente. Porque, olha... A gente come. A gente come mesmo não podendo comer. E eu tô aqui falando isso pra vocês, gente. Pra vocês verem que nem sempre a gente vai estar 100% focada. Nem sempre a gente vai estar 100% na alimentação saudável. Praticando exercícios. Eu sempre tento fazer o melhor pra minha saúde, pro meu corpo. Mas, às vezes, acontece. O importante é você não deixar a peteca cair e sempre voltar pra sua rotina. Eu tô aí há uns dois meses, né? Desde que ela nasceu, nessa rotina meio doida. Com a alimentação meio mais ou menos. Não tô conseguindo fazer exercício todos os dias. Mas, sempre tô tentando ali fazer escolhas melhores, digamos assim, né? Mesmo fazer escorregadas durante o dia com as coisas erradas que eu tô comendo. Eu sempre tô tentando, na maior parte do tempo, fazer uma alimentação mais saudável. Agora eu preciso trabalhar na questão do exercício físico, de encaixar em algum momento da minha rotina. Nem que seja a noite, depois que a Helena dormir o sono noturno, né? Que é o melhor sono dela. E que, quando ela dorme, ela engata e vai até de madrugada, quando ela acorda pra mamar. Mas, enfim. Hoje eu tô mostrando pra vocês tudo que eu comi um dia, já numa alimentação melhor, né? E eu espero que eu consiga manter assim no resto da semana. Inclusive, a gente precisa ir no mercado. E é isso, gente. Simbora. E é isso, gente. Fala com a mamãe. Hum. Conversa. Conversa com a mamãe, filha. Fala com a mamãe. O que é isso? Não tinha. O movimentar de hoje foi uma caminhada na praça, conhecidinho, né? A Helena acordou por volta de 5h40, 5h50 da manhã, dei mamar pra ela, troquei a frota dela e deixei ela com meu marido e fui caminhar, gente, precisava deste momento só pra mim, sabe? E aproveitei pra fazer o meu devocional na praça também, coloquei um fone de ouvido, um louvor e fui conversando com Deus enquanto caminhava e foi maravilhoso. Já vou fazer isso todos os dias, porque ela se comportou super bem com ele, sabe? Deixei ela alimentada, então ela ficou tranquila, ele colocou ela pra dormir depois e foi ok, deu tudo certo. A gente que é mãe fica assim meio preocupada, né? No neném chorar, enfim, você não tá perto pra acalmar, mas a gente precisa deixar o pai fazer essa função também, né? Enfim, bom dia. Eu já tomei café da manhã, gente. Não mostrei pra vocês porque foi tudo muito rápido. Eu cheguei, ela acordou e aí o Wesley preparou rapidinho e a gente já comeu enquanto eu dava mamar pra ela. Mas foi um happy com frango e saladinha, café e frutas, foi isso. E aí já tô aqui no lanchinho da manhã, são 9h40 agora e eu já tô morrendo de fome. Então fiz aqui um mingau de aveia. E gente, mingau de aveia é muito fácil de fazer e é muito gostoso e pode fazer de várias formas diferentes, tá? A base do mingau é leite e aveia e aí a partir dessa base você pode adicionar outras coisas. Você pode colocar cacau em pó, pode colocar pasta de amendoim, pasta de castanhas, pode colocar frutas junto, né? Banana amassada, enfim, dá pra usar na criatividade, colocar o que você quiser e fica uma delícia. E esse vai ser nosso lanchinho da manhã, fiz pra mim e pro Wesley também. E vou fazer mais um cafezinho. E pra agora eu vou fazer um cafezinho expresso, vou usar esse daqui, ó, da Coffee Mais, Arara. Esse café é muito gostoso, gente. Inclusive eles estão com desconto, tá? Com promoção. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o cupom de desconto e o link da minha lojinha pra vocês aproveitarem. Eu uso o meu cupom de 15% de desconto pra vocês aproveitarem esse café delicioso. Deixa eu preparar meu café porque, né, daqui a pouco o neném acorda e não dá tempo nem de um comer. Minha princesinha acordou. Acordou da soneca, né, filha? Olha quem acordou. Ih, da mamãe. Eu comprei um tapetinho pra ela, gente, na Amazon. Ó. Muito belezinha. E a gente fica aqui. Aí eu leio pra ela. Aí eu faço massagem. Aí a gente faz time time. Né, filha? A gente fica deitadinha juntinha aqui. Ô, meu amor. Dá bom dia aqui, filha. Dá bom dia. Oi, filha. Tá com essa roupinha malta parecendo um molequinho, né? Mas eu sou menina, fala, filha. Eu sou menininha. Pra quem não me acompanha nas outras redes, eu não sabia o sexo do neném, né? Então eu comprei várias roupas neutras, de cores neutras. Então por isso que algumas roupinhas dela não é rosa, é bege, é marrom. E aí tem gente que acha que é um menininho. Mas é uma menininha bem linda. Uma princesinha bem fofa. E, gente, ignorem esse meu cabelo aqui que eu acabei de ver aqui no vídeo que eu tô toda arrepiada. Mas fui caminhar, dei mamar, botei pra dormir, lavei louça, fiz um monte de coisa. Tô tudo com o cabelo balançado. É isso. Agora eu vou brincar um pouquinho aqui com ela. Né? Né, meu amor? Ai, gente, meu amor é fofo. Opa! Vocês viram isso, gente? Nossa, mamãe, que que é isso? Ai, gente, que dia. Estou exausta. Tô assim, sabe quando você tá pedindo pro dia acabar logo? Estou desse jeito. Enfim, tô com fome. E eu vou fazer um lanche da tarde. Já até preparei aqui, gente, ó. Ó os mexidos. Esse vai ser meu lanche da tarde. Vou ligar a fria porque tô esquentando o pão pro Wesley. E cortei também umas frutinhas. Na verdade, mamão. Porque eu comprei banana, mas tá verde. Mamão. E café. E vai ser isso. Lanchinho rápido, prático e super fácil, né? Delícia. E saudável também. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. To hide these feelings, confessing is the last thing that I wanted to do. I know I can't be cautioned on a girl who can't be here for long. So I told myself I should just stay away. Amor, o que você tá fazendo? Estou lá, não me limpa do chão. O chão que eu limpei mal limpo? É, igual eu sou nela e sinto. E é só pra mostrar que você consegue limpar a casa e ficar com a criança? Vou passar o tempo. Pra passar o tempo? Precisava filmar meu marido fingindo que eu tô limpando a casa. Enquanto cuida da criança. E eu vou fazer o nosso almoço. Oi, gente. Já vou finalizar esse vídeo por aqui. Normalmente a janta a gente come a mesma coisa do almoço. Então, nem vou mostrar pra vocês. E eu vou aproveitar pra finalizar o vídeo com essa minha querida gostosa gordinha aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Espera que ela já tá ficando brava. É, filha? Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de curtir muito. Já se inscrever aqui no canal também pra você ver essa gorduchinha aqui. E era isso. Eu vejo vocês aqui no próximo vídeo. Um beijo enorme. E tchau! Tchau!